Música Olá beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows Sejam muito bem vindos a nossa quinta Pokémon Oh yeah E galera não se esqueça sábado e domingo agora Encontro de inscritos lá na nossa parceira aqui do Pokémon CG A Epic Game velho Então link na descrição pra você comprar o teu ingresso Se você ainda não comprou, os ingressos estão acabando Então cara, agiliza, já conversa com teu pai, tua mãe, tio, tio, vovô, não sei aí Entendeu? Vai lá, São Paulo, bairro da Liberdade Beleza? Tu compra teu ingresso lá, carinha e carinhas Ó, é o seguinte, galera, o que nós vamos abrir hoje, mano? Se liga O que que é isso aqui? Tá bom, ó Isso aqui, mano, é o Garchomp, mano Olha só, Garchompzão Que vem com uma carte de tu Vem uma, duas, três, quatro, cinco Buster Vem o Garchomp X Vem o Mega Garchomp X E ainda vem, olha só que lindo, cara Playmatch Pra quem não sabe, o Playmatch é aquele tapetezinho que fica, né, na mesa pra você jogar em cima Ou o mousepad, né, você usar como você quiser Tá legal? Então galera, esse produto aqui, ó, quem cedeu foi a Epic Game Link na descrição O site deles envia pra qualquer lugar do Brasil através dos Correios E se você for de São Paulo, visita eles lá no bairro da Liberdade Beleza? Na loja física Uma estrutura fantástica pra você jogar o card game que você quiser E galera, vamos nessa logo Vamos abrir essa delícia Esse produto aqui é um produto incrível E eu acho que deve ter outro aí Ah, e a versão nacional também, valeu? E eu acho que deve ter outro aí com... Tá bom, né, tá vivo Ele não quer ser aberto Até abriu aqui, ó Uma nova forma de fazer o box Você lança a caixa e pronto, mano Beleza, galera, olha só Quero mostrar pra vocês já o Playmatch Com essa câmera aí, porque essa câmera pega tudo Pronto Vamos ver, vamos conhecer o Playmatch Olha só Ó, ó, ó Tá meio difícil, mas beleza Tá aí, galera Esse é o Playmatch Hum, tem um cheirinho gostoso de gráfica Entendeu? Pra quem trabalha em gráfica sabe o que eu tô falando Aquele cheirinho de cola muito louca Então tá aí, galera Precisa chegar mais perto aí, ó Tem a sombra do Garchomp aqui Ok? E aí tem aqui também um Mega Garchomp desse lado E o fundinho do Playmatch Cara, muito bonito, velho Muito bonito E também, como eu falei Além, né, dos Busters, das cartinhas Vem também os de Tu Que são essa carta aqui Tá bom? Que é o Mega Exatamente, é o Mega Tá bom? É o Mega Garchomp X No formato de Tu Pra você colocar na sua parede Onde você quiser ali Né, sem tomar tapa na bunda Do pai e da mãe Pergunta, hein Então você pode pôr Vou tirar o restante aqui Tá tudo caindo hoje, Jesus Também olha o tamanho do bagulho Mas que caramba, né Tá caindo tudo Ô, produção Preciso de um quarto maior De estúdio maior Na moral Não, não, não Vai ser um gato Tipo, apanhando ou cantando Era pra ser cantando Bom, depois, né De muitas quedas aqui Muita cantoria É o seguinte Vamos abrir, então Essas delícias de Buster Que todos vieram aqui E também nós temos aqui O Garchomp Mega Agora, assim No tamanho normal Onde você pode colocar No seu shield e jogar E nós temos aqui O Garchomp X Né, que também vem 180 então Triturado Hiper Raio E tudo mais Tá, lembrando que Que são cartas promos E além Do que as coisas Que eu falei que veio Né, que eu não comentei Que é o seguinte Ele também vem com O Helio Espiritual Que é essa aqui Onde você pode fazer A Mega Evolução Sem passar o turno Caso o Mega Não, Mega não Desculpa Caso o Garchomp X Tiver com essa carta Anexada a ele Tá, beleza Então show de bola E também veio uma coisa Que eu não tinha visto Olha só Que moeda irada, velho Olha só Bonitão, né Legal, moleque Muito legal Quanto ao Playmatch É o seguinte Eu tenho muita coisa Na minha mesa Nesse momento Pra gravar esse vídeo Então não tem como Eu colocar o tapetinho Mas Quinta-feira que vem A partir de quinta Eu vou estar utilizando Mais o tapete Do Garchomp Pra vocês irem Dando uma olhada Pra mudar também Esse fundão Embora esse Pikachu Também é muito legal Bate aí Pikachu Isso aí E claro Vem também O código Pra você desbloquear Todo Esses Garchomp Aqui Entendeu No online E além de tudo Cada Buster desse Também vem um código online Pra você abrir Um Buster no online Então galera Só delícia Vamos lá Nós temos aqui 1, 2, 4 6, 8 Buster Meu Deus E aí A maioria aqui Infelizmente é seco de vapor Pra quem sabe Não é uma das coleções Que eu mais gosto Mas tudo bem Vamos lá Então aquela suvaqueira E vamos nessa Lembrando que a suvaqueira Você pode passar comigo Pessoalmente Nesse final de semana No encontro de inscritos Na Epic Game Compa teu ingresso Link na descrição Galera E seguinte Aqui Ainda é seco de vapor Então é dropa 1 São 5 cartas Versão nacional E vamos Mano a sua vaqueira Já trouxe coisa boa Vamos lá Pauñard Tangela Voltic Monferno E aqui virou Ô maluco Aí sim Volcanion X Fogão Aquático Com a habilidade de vaporizar E o ataque Calor vulcânico Beleza Então cara Além dos X Que a gente tira aqui Como promo Que já vem na box Ainda tiramos já De cara Um X Graças ao Buster Épico da Epic Game Galera E continue passando Suas tretas aí Galera Vamos lá Tem muito Buster Então eu preciso Agilizar esse vídeo Vamos lá Vai passando a churanha Vai passando o suvaco da coxa Vamos nessa Tira aí o código E dropa o One Vamos lá Primeiro aqui é o Fungus Nidorama Ash Oshawatt Zuelos E o nosso dropa o One Vem aqui o Yan Mega Que é Marro Man Vamos lá no próximo Que agora é Turbo Revolução Vamos lá galera Faça as tretas aí mano Preciso dar força de vocês Vamos lá Será que virar mais uma carta rara pra gente Dropa o One Tomara que sim Quem sabe aí uma secreta né Vai lá Chespin Zorua Outro Chespin Vanillage E E viramos Tiramos quem aqui O Marowak Marowak Tá não foi bom Não veio nenhuma trainer Até agora Vamos lá galera Ajuda aí Ajuda aí mano Traz essas delícias pra nós Por favor Ajuda aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tira aqui o código E Dropa o One Então o primeiro o que É o Riolo Jigglypuff Carbine Com a habilidade Encino E nosso dropa o One Vem aqui o Rotom Ah tá Tô ficando chateado Vamos lá Fusão de destino Mano até agora Não veio uma trainer Uma trainer Esse aqui é na época Que a Copaga A gente ainda dava umas brigadas Nela Depois do Sol e Lua Um e dois Passou a vir muito mano Mas muita trainer Vamos lá Larvitar Diglet Biladeiro Sponk Ó até que enfim Obra da equipe Rocket Né Um suporte que nem é usado Mais direito Jogue duas moedas Para cada cara Descarte duas cartas Em cima do baralho Do seu oponente Ou seja Realmente muito Médio Ninguém joga com isso aqui Vamos lá Virou Tiramos aqui O Rinoclos Fazer o que? Vamos lá galera Mano vai gente Ajuda aí Nós temos ainda Dois Busters Fora esse aqui mano Vai que vai Vai que vai A gente consegue mano Vamos lá Tira código E dropa o One Vamos lá Primeiro Pokémon Que é o Chespin Roplet Wobat E o Killava Killava E aqui virou Tiramos aqui o Knockdown O nosso Winsdown Da série A falecida série A Lenda dos Campeões 2 Que não fala dela Eu fico chateado Se você não assistiu Eu soltei um vídeo Explicando o que aconteceu Com a série Ela teve que finalizar Por causa do server Por causa do mapa Por causa de participantes Que tem um ego muito grande Enfim Vamos lá Vamos continuar aí Infelizmente Let it go Mas a gente vai ter Continuações aí Vamos lá Tirou código Dropa o One Vamos lá então Primeiro Pokémon Aqui o nosso Starling Goldin Snowball E o Pinsir E viramos aqui O Dropa o One Ok É O Abosnol Não rola Galera Último velho Vamos lá Preciso de ajuda Então vamos nessa Passa a Churanha Churanha vai Aquela Churanha Bem do Pelinho Mano Vamos lá E se você não sabe O que é Churanha Pesquisa no Google Aí cara Vai passar qualquer coisa não Churanha é uma coisa Muito mais de boa Ó Tira código E Dropa o One Então o primeiro aqui É o Vulabye Riolo Cottonat Whizzing Whizzing E E Virou Tiramos quem aqui? Jardim das Fadas Pra finalizar pelo menos Uma Trainer Que tava jogando Naquela época Que é o seguinte Qualquer Pokémon Que possua Energia De fada É ligada a ele E o seu oponente Não terá custo Pra recuo Era bem legal Então assim De todo Mano De todos esses Busters De oito Busters Vem duas Trainer Duas Senta que uma Já era Nem me presta Essa aqui é até Que é interessante Pra deckzinhos de fada Agora Bom Pelo menos aquele Buster Épico da Epic Salvou aqui Que é a Copag Copagou Que é o Volcanion X Delícia Tá bom? Então galera Lembrando aqui Esse produto A grande chave dele Deixa ele bem chave É esse Playmatch Que começará A aparecer aqui Nas próximas Quintas Pokémons Como Tapetinho mesmo Aqui de enfeite No lugar do Pikachu Depois o Pikachu Pode voltar Não tem problema Tá bom? Então é isso aí galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esquece Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não tá inscrito Se gosta de Pokémon TCG Principalmente E mano Esse Tá tudo caindo mesmo Ai 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 Mano Meu dedo tá cortado Toda hora eu bato ele Em algum lugar Preciso pôr um band-aid Pra tampar Ai E ó Parece pequenininho É porque já tá cicatrizando Mas sabe quando tá aquela casca Que qualquer coisa dói Então Enfim cara Me conta pessoalmente Tá link na descrição Encontro inscrito-se na Epic Game Até daqui a pouco mais vídeos no canal Ou não Porque já tá de noite Então amanhã a gente volta Valeu Forte abraço E não se esqueça Sorria mais Pratique amor E busque seus sonhos Site da Epic Game Na descrição É nóis E fui Eita moleque